Eu vou, eu vou cantar no clé As verdades do Espírito Santo Por tanto amor, por tanta emoção A vida me fez assim No seu atroz, mas superó Eu, caçador de mim Desascensões, entregas para histórias Que nunca tiveram um fim De onde se vai Sonhando demais Eu, caçador de mim Não sei porquê Eu, caçador de mim Não sei quem você é Eu sei de quem Aonde anda Aonde vai Vai ser um espaço Eu, caçador de mim Eu, caçador de mim Eu, caçador de mim Eu, caçador de mim Teu 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 Me dê um motivo Vai descer a dor Pode ser o seu postura perdendo Não devia fazer de vez E por mais que você tente negar Me dê um motivo Além No ponto que a gente sente negar Da gênice, da chariça Do gramado, do tempo, sobre o sol Ó, ó, do serão, de estrelas Juntam a fogueirinha de café Não, não chora muito mais Não, não chora muito mais Ó, ó, o manco de outro ar Ó, ó, o manco de outro ar Ó, ó, o manco de outro ar Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó